Tudo bom, pessoal? 6 e 21 da manhã. O sol tá bem na minha cara aqui, ó. Tá bem na linha aqui. O que significa que eu estou indo para leste de Houston, né? Então, o sol tá bem na minha cara aqui. Bom, eu quero conversar com vocês sobre a questão do public charge, voltando a ele ali, mas falando sobre escolas nos Estados Unidos. E aí eu vou explicar para vocês, no final eu vou dar a minha opinião pessoal sobre esse vídeo para vocês, mas eu vou explicar como funciona. Muita gente me perguntou, poxa, Daniel, mas e aí? E se meu filho se matriculou numa escola pública, como é que funciona? O que é? É permitido? Não é permitido? Enfim, vamos lá. Eu vou falar para vocês com relação à regra, tá? E não com relação à minha opinião pessoal, eu vou deixar no final, certo? Ontem eu liguei para três advogados amigos meus. Um deles é constitucionalista. 100% constitucionalista e 100% legalista. Ou seja, é aquele cara que o que importa para ele é a lei e ponto final. Ele é by the book. E eu quis falar com ele porque ele é exatamente isso. Ele é by the book. Pode ou não pode? Não existe um meio termo, não existe uma interpretação. É assim, não é assim, acabou. E conversei com outras duas pessoas. Uma pessoa que trabalha com direito de família, uma advogada amicíssima minha da Califórnia, que trabalha com direito de família. E uma outra advogada na Flórida que também trabalha com direito de família. Então eu quis conversar com elas para ter uma ideia. E aí eu conversei. Debati com a Cris, debati com o Robert. Conversei com alguns outros advogados também para ouvir a opinião deles. E eu vou trazer aqui para vocês o que eu já tinha minha opinião formada sobre isso. Eu quis ouvir a opinião deles para justamente a gente ter aí um ponto de comparação. De repente, eu adoro quando as pessoas conseguem me convencer de uma opinião contrária àquela que eu já tinha formado. Porque primeiro mostra para mim que eu tenho a cabeça aberta para poder absorver e entender ideias melhores do que aquelas que eu tenho. E segundo, porque obviamente você evita de falar besteira por ter uma opinião formada, fincada e enraizada sobre uma determinada situação que pode não ser correta. Então vamos lá. O que acontece? Quando você fala em escola pública nos Estados Unidos, via de regra, há exceções, há poucas exceções. Mas como elas são tão poucas, não vale a pena nem eu falar nesse vídeo aqui. Porque senão eu vou ter que explicar para vocês qual é a diferença entre uma e outra. Isso não faz a menor diferença para vocês. A grande maioria das escolas aqui, elas são custeadas por verba pública municipal, com uma participação estadual. Então falando de uma forma mais abrangente aqui para vocês entenderem. Quando você vai matricular um filho numa escola, aqui a primeira coisa que a escola vai pedir para você, pública né? A primeira coisa que a escola vai pedir para você é o seu comprovante de residência. Na verdade, eles vão pedir para vocês dois comprovantes de residência. Por que eles pedem isso? Para ver o seu zip code, ou seja, o seu CEP. E de acordo com o seu zip code, eles vão autorizar ou não o seu filho a se matricular e estudar naquela escola. Certo? Então quer dizer o quê? Aquela escola só vai permitir pessoas que moram naquela região, naquele zip code, para poderem estudar ali. Por que isso? Porque muita dessa verba acaba vindo de prefeituras, né? Vamos chamar assim prefeituras, para entender. Porque também não funciona bem assim aqui nos Estados Unidos. Você tem as prefeituras, mas elas são... Você tem a do condado, você tem a da cidade, e aí aquela administração ali acaba... Cada uma acaba tendo uma participação diferenciada aí. Mas vamos chamar dessa forma para vocês entenderem. Essa verba, ela vem de diversas formas, né? Vem dos impostos ali locais, do imposto territorial, vem de diversas formas. Algumas dessas escolas, elas têm também uma participação do governo estadual, tá? E raríssimas exceções ali, elas têm uma participação do governo federal. Estou passando para vocês a informação que eu recebi, certo? Então assim, não é minha área, não trabalho com isso, não entendo disso. Então não adianta as pessoas me mandarem mensagem no meu e-mail, no meu Instagram. E eu falo, ah, mas Daniel, mas e esse caso, como é que funciona? Não sei. Não existe um advogado escolar, certo? Estou trazendo informação para vocês que essas pessoas, foram cinco, seis pessoas aí, três especificamente que eu conversei diretamente sobre o assunto, e outras que deram opinião sobre isso aí também. Então o que acontece? Você, quando vai pensar no public charge, o public charge, ele se refere basicamente ao governo federal. Então, na matrícula de escola pública municipal, não há intervenção ou participação do governo federal, que é quem regulamenta essa questão da verba do public charge, que se refere à verba do public charge, certo? Então, eu não entendo, e esses outros advogados também não entendem, que a questão de escola, especificamente escola pública municipal, impacte na questão do public charge, certo? Então, fica aí a nossa opinião para você. Então, nós entendemos que se a pessoa estudou em algum momento dentro de uma escola pública, mas custeou todos os seus outros custos, sem qualquer intervenção de participação financeira, ou utilização de serviço subsidiado pelo governo federal, nós entendemos que essa pessoa, ela cumpriu, sim, os requisitos do public charge. Ela se sustentou com relação a isso, ok? Agora, vamos para a minha opinião pessoal sobre essa questão. Eu tenho um monte de coisa para falar para vocês aqui, que eu sugiro que os pais prestem muita atenção. Primeiro, quando você sai do Brasil, você ou de qualquer outro país, para ir para um outro país, a grade curricular geralmente não é a mesma, tá? Quer dizer que é melhor? Não. Quer dizer que é pior? Também não. Quer dizer que vai trazer algum tipo de prejuízo para o seu filho, esse tipo de coisa? Também não. Eu acho que hoje a molecada sai muito nova das escolas e muitas vezes eles nem sabem que tipo de curso eles vão querer fazer na faculdade. Então, eu acho que é o tipo de peso que a gente não precisa colocar em cima dos jovens. Mas, por outro lado, a gente vê muitas pessoas querendo chegar nos Estados Unidos e sem esse tipo de planejamento de que escola que a sua filha vai, o seu filho vai, que escola que eles vão frequentar. As pessoas olham muito a questão das notas da escola. Ah, a escola é A, a escola é B, a escola é 10, é excelente a escola. Eu acho que nesses anos todos nos Estados Unidos, eu aprendi a ir muito além disso, né? E aí fica a minha dica aqui para vocês. Eu tive algumas escolas onde eu mudei de bairro, e isso foi lá em Miami, eu mudei de bairro porque eu estava percebendo que meu filho estava se tornando algo diferente do que eu queria para ele. E aí eu já contei essa história para algumas pessoas. Eu queria tanto pegar uma escola mega top plus, blaster ultra, super bacana, e eu sempre queria proporcionar para o Rafa uma convivência escolar legal que o Rafa estudou numa escola por uns três anos, e aí eu comecei a perceber que o Rafa estava começando a ter alguns valores que não eram valores que eu queria para o meu filho. Então, aconteceu uma cena assim, que foi a que mais me marcou, a gente estava voltando para casa e o Rafa virou para mim e falou assim, pai, o pai do meu amigo X, que era um amigo que sempre saía com ele, saía com a gente, ia para shopping, ia para restaurante junto e tal, falou, o pai de um amigo X comprou um Rolls Royce. Você já viu o carro? Eu falei, já, já vi. Vou até colocar o microfone aqui para tirar o cinto, porque eu já cheguei no Rafa House. Eu falei, já vi, filho. Aí ele pegou e falou assim, por que a gente não compra um? Aí eu falei, filho, é um carro que custa aí 400, 500 mil dólares. Mesmo que eu tivesse todo esse dinheiro em conta, eu não gastaria 500 mil dólares num carro, definitivamente não. Eu acho que você consegue comprar carros muito bons, tão bons quanto, com muito menos dinheiro do que isso e que vai te dar o mesmo prazer, a mesma... Eu acho que esse tipo de valores, não importa se o carro custa um milhão de dólares, importa o quanto aquilo te traz de satisfação. E eu não me traria, eu não teria mais satisfação, eu não me sentiria melhor ou pior se eu estivesse dirigindo um carro de 500 mil dólares. Então, para mim, não faz o menor sentido. E assim foi. Passou um tempo, meu filho falou de novo para mim, ó pai, então um amigo meu comprou uma Ferrari. Poxa, vamos comprar uma Ferrari? E foi outra coisa que eu falei, também me questionei muito e até dei para o Rafa o exemplo do meu pai, né? Porque quando eu era mais novo, eu tinha uns 18 anos, eu lembro que eu falei isso para o meu pai. Eu falei, pô pai, compra uma Ferrari, né? Porque aí eu posso dirigir também e tal. Meu pai falou assim, olha filho, um dia você vai entender que muito mais legal na vida é você ter o dinheiro para comprar e escolher não comprar do que você fazer dívida para comprar algo que você não precisa e que não vai te agregar absolutamente nada. Ou seja, é melhor você ter o dinheiro e fazer a escolha de não ter do que você gastar um dinheiro só para mostrar para os outros algo que você não é. E eu não sou isso, né? Então assim, independentemente do dinheiro que eu tenha ou que eu venha a ter na minha vida, eu não vou ter esse tipo de carro porque eu não me convenci ainda, pode ser que lá na frente um dia eu mude minha opinião, mas eu não acho que, primeiro, que isso combine comigo. Não me vejo combinando com isso. Segundo, não me vejo gastando esse dinheiro para... Não justifica para mim, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, as pessoas que estão à volta do meu filho, elas estão com alguns valores e algumas realidades que não são aquilo que eu quero para o meu filho, né? Então foi aí que eu caí a ficha e resolvi colocar meu filho em outra escola. Quer dizer que nessa escola só tinha pessoas milionárias, ricas e tudo mais? Não, isso não. Vocês vão ver que aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter bairros muito bons e do lado você tem um bairro que não é tão bom e do lado você tem um bairro que é ruim mesmo, né? E, geralmente, esses zip codes, eles acabam entrando dentro da mesma escola. Então vocês vão ter uma miscigenação muito grande, uma mistura muito grande de públicos. E, obviamente, o seu filho vai buscar mais aquele público que se identifica mais com ele. E isso acontece aqui muito comum. E acabam tendo aqueles grupinhos separados dentro da escola. Não quer dizer que seu filho só vai andar com gente rica ou só vai andar com gente pobre, ou só vai andar com... Não, você vai ter uma mistura de tudo, mas aquele grupinho vai se identificar mais. E se o grupinho no qual o seu filho se identificar mais tiver um ou dois ou três idiotas ali, ou pessoas que tenham aí alguns valores um pouco mais deturpados ou diferentes, simplesmente diferentes dos seus, aquilo ali vai influenciar, sim, nas escolhas e nas decisões do dia-a-dia do seu filho. Então foi quando eu resolvi mudar o Rafa de escola. Sugiro que vocês prestem atenção nisso também. Às vezes, querer escolher uma escola só pela escola ou pelo zip code, alguma coisa assim, pode não ser legal. Tenta escolher o público, tenta dar uma olhada nisso. Outro ponto que as pessoas me falam muito e eu sugiro para vocês. Muita gente vem para cá e fala assim, olha, mas meu filho está na oitava série nesse ano. Como as aulas aqui começam em agosto, meu filho acabou de se formar na oitava série em dezembro. Se ele for chegar em agosto, ele vai ter que voltar meio ano para trás para poder acompanhar as pessoas. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Eu vou dizer para vocês, depende. Primeiro, depende do que você tem como objetivo para a sua vida. Quando o Rafa veio para cá, ele era muito pequeno. E eu fui criado, eu já falei isso em vários vídeos aqui para vocês, eu fui criado por meu pai, um cara super duro, super rígido, e ele não alisava mesmo. Então eu até brinco com vocês aqui, que lá em casa era o método educativo Tobias de Aguiar, que é o Batalhão da Rota lá em São Paulo. Quando eu fazia alguma coisa, meu pai sempre me estimulava a buscar o meu melhor, a tentar o máximo, a buscar o máximo. E quando eu conseguia alguma coisa, meu pai virava para mim, ao invés de ele me dar parabéns, ele falava assim, bacana, eu não esperava menos de você. Ou seja, eu acabava me cobrando muito para que eu pudesse ter aí um retorno, um resultado melhor do que muitas vezes, se eu acomodasse, eu teria. Então, para mim era muito importante ter um resultado bom, e eu sabia no meu íntimo que meu pai não esperava menos de mim do que aquilo. O jeito dele falar parabéns era esse, eu não esperava menos do que isso de você. Então, eu tento fazer a mesma coisa para o meu filho. Então, quando ele veio para cá, eu optei por não voltar meio ano, e sim por adiantar meio ano. E eu conversei isso com o pessoal da coordenação da escola, eles me disseram, olha, nós podemos tentar. Geralmente as pessoas voltam meio ano, né? Você está pedindo para adiantar meio ano. Então, se ele não se adaptar, ele volta. Tudo bem, vamos tentar. E nós tentamos. Para mim foi complexo, porque eu sabia, eu não queria que ele voltasse para trás. Eu não queria que ele regredisse meio ano. Por quê? Não sei por quê, mas eu não queria. Eu fiz muito, o Rafa chegava da escola, ele era muito pequeno, mas ele chegava da escola, eu todos os dias. Pegava o Rafa, sentava com ele, fazia lição de casa, explicava para ele, falava com ele, falava, muitas vezes falava inglês, hoje eu só falo português com ele, porque eu não quero que ele perca o português. Mas naquela época eu falava inglês, para ir estimulando e tudo mais. Botava no esporte, deixava ele ralar mesmo no esporte, para pegar mesmo os assentos do inglês. Então assim, em seis meses ele estava totalmente adaptado. Quer dizer que o Rafa é o melhor aluno da sala dele? Nem de longe. Mas ele, graças a Deus, mantém as notas dele equilibradas, passa de ano com notas boas, não são excelentes, fantásticas, fenomenais, mas são notas boas. E ele vai se adaptando muito bem, se adaptou muito bem, graças a Deus, e tocou a vida dele. Depois de um tempo eu nem sentava mais com ele para fazer lição de casa, porque era desnecessário. Então, pensem nessa questão às vezes para vocês. Às vezes, pode não ser interessante voltar. Se o seu filho já fala bem inglês, e você acha que ele vai pegar bem essa estrutura, não o desestimule, não coloque ele na zona de conforto. Deixa ele ralar um pouquinho, que isso vai fazer bem para ele. E hoje, o Rafa tem 16 anos, e eu diria para vocês que quase todos, se não todos os meninos da sala dele, já tem 17 anos. Então, o Rafa, mesmo que eventualmente lá na frente a gente precisasse voltar por alguma razão, e graças a Deus não precisamos, ele está no 12º ano. Mesmo que precisasse, não, não, perdão, ele está no 11º ano, desculpa. Ele passou para o 11º ano agora. O 12º é o último. Mesmo que ele precisasse voltar, não teria qualquer problema, por causa da idade dele. Ele já está na frente dos outros meninos, certo? E terceiro e último, que eu sempre sugiro aqui para as pessoas, fiquem muito de olho, principalmente nessa questão de onde vocês vão colocar os filhos de vocês. Porque se aquela escola tiver uma população, umas pessoas erradas, e quando eu falo pessoas erradas, eu não quero dizer pessoas de classe baixa. Não, eu estou querendo dizer, às vezes, o excesso, tanto para cima como para baixo, não são legais. porque vocês vão ver que ali, depois da oitava série, oitava, nona, vocês vão ver muitas pessoas brincando de ser adultos lá dentro, muitos adolescentes brincando de ser adultos. E, como em qualquer lugar do mundo, essas brincadeiras de querer ser adulto, de querer ser importante, de querer ser o popular da escola, acaba fazendo essa molecada em querer entrar com droga na escola. E esse é um problema que você vai ter que lidar com ele todos os dias. É um momento em que vocês vão precisar ter muita amizade, muito papo aberto. Eu sempre tive esse papo muito aberto com o Rafa, de, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, faz isso, não faz aquilo, isso aqui, mostrava vídeos, e conversava para que ele trouxesse a informação para mim e eu pudesse fazer. Então, eu sugiro isso para vocês. Quando vocês estiverem aqui, muitas vezes você vai estar cansado, vai estar trabalhando, vai ficar o dia inteiro louco de responsabilidades e cuidar de tudo, de casa, de filho e tudo mais. Mas, não se esqueçam que quando os pais não cuidam, a rua cuida, a rua abraça, e a rua abraça com vontade. Então, lembrem disso, de estar realmente presente nesse momento dessa criação, porque isso é extremamente importante para vocês lá na frente não terem um outro problema. Esporte ajuda bastante, atividade ajuda bastante, responsabilidades, valores, principalmente aí uma conexão religiosa vai ajudar muito vocês num momento desse. Certo? Deixe aqui embaixo o que vocês acham sobre essa situação. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.